Ninguém quer ver jogo de seleção brasileira. A pior coisa que fizeram foi inventar essa tal de data FIFA, mano. Aí para o Campeonato Brasileiro com o Botafogo lá na frente, o Botafogo liderando, briga por revertadores, briga por rebaixamento, pra ver o quê? Gabriel Jesus, pra ver Richardson. Seleção de empresário, mano. A seleção brasileira já foi uma seleção que todo mundo queria ver. Agora ninguém quer mais ver a seleção brasileira. Eu prefiro mil vezes assistir o meu time jogar do que assistir a seleção brasileira. Tenho certeza que muita gente é assim. Muita gente prefere assistir o seu time jogar do que a seleção brasileira. Que é uma seleção paneleira, só vai pra seleção brasileira. Quem é jogador de empresário bom, se o jogador pode ser o melhor que for. Se não tiver um bom empresário, não vai pra seleção brasileira. Então quem quer ver isso, cara? Ninguém mais quer ver jogo de seleção brasileira. Quer convocar jogador? Convoca só jogador da Europa, sem problema nenhum. Deixa os jogadores do time brasileiro aqui, convoca só jogador da Europa e não paga o Campeonato Brasileiro. Deixa o Campeonato Brasileiro rolar porque é mil vezes melhor você assistir. Um clássico entre Flamengo e Palmeiras, entre Corinthians e São Paulo, do que você assistir jogo da seleção brasileira. Não dá. Não dá pra parar o Campeonato Brasileiro pra gente assistir essa seleção quadrilheira. Não dá, mano. Não dá. Eu não consigo mais assistir jogo da seleção brasileira. Eu prefiro mil vezes assistir jogo de Campeonato Carioca, de Campeonato Paulista, do que assistir um jogo da seleção brasileira. Não dá. Não dá pra parar o Campeonato Brasileiro. Não dá pra parar o Campeonato Brasileiro. Não dá pra parar o Campeonato Brasileiro. Obrigado.